Assim como veio a leva da comédia, foi criada meio um material pro YouTube, um jeito de fazer comédia enlatado pro YouTube, pra chegar popular, que chega nas pessoas, as pessoas dão risada e vão até o teatro ver uma coisa um pouco talvez mais pensada, que tenha mais daquelas pessoas ou da gente naquilo, entendeu? Sim. Eu acho que a balança de qualidade, vamos dizer assim, ela é diferente quando direcionada pra uma coisa e quando direcionada pra outra. Sim, quando tem que gerar um vídeo toda semana. Que é uma coisa que, eu vi alguns vídeos seus de stand-up, porque eu vejo todos na verdade, os vídeos que você colocou, todos eu vejo, todos eles, todos stand-up. Você não chegou a produzir semanalmente ou que nem as pessoas que começaram a produzir, que usaram o YouTube como ferramenta de divulgação do trabalho e de monetizar. Sim. Você monetiza de outro jeito que é, pô, Luca, não pode cash, etc. Essas pessoas usam o YouTube como forma disso. E aí eles talvez entendem que esse material eu sei que vai funcionar no YouTube, eu sei que tantas pessoas vão assistir, logo eu vou tirar umas visualizações dali, desse número de visualizações, vai gente ver eu no teatro, e aí lá no teatro eles vão ver eu fazendo outro material que talvez tenha mais verdade que você tava buscando, que é vendo aquele vídeo, entendeu? Vendo aquela piada, vendo aquela coisa solta. O que é bom, porque as pessoas acharam meios de trazer pessoas pro teatro, trazer pessoas pra monetizar e tirar dinheiro, ao mesmo tempo é ruim no sentido de, se você faz coisas diferentes, a pessoa vai lá no YouTube ver aquilo e vai no show, você tá falando outra coisa totalmente diferente, que não tem muito a ver com aquilo, com aquela pessoa que tá no palco no YouTube, e aí existe meio essa coisa de talvez a pessoa não voltar, entendeu? Sim. E aí tu não consegue, porque tu entregou um estilo pra ela no YouTube e vai lá e entrega outro no teatro. Aham. E aí, mas tu é um cara que produziu pra caralho pra internet. Produzi, produzi pra caralho. Sentiu essa diferença? Não. Eu não senti porque eu, cara, eu gosto de fazer comédia e as coisas que eu tô colocando são coisas que eu falo, ok, é honesto. Entendeu? E aí, lógico que num show solo, eu fico um ano trabalhando o mesmo show, trocando palavra, arrumando, mudando a intonação, aumentando aquele set. Então ele vai ser mais trabalhado. Mas o que eu tô entregando lá no YouTube, além do material, é um pouco do que eu sou. No solo eu sou muito mais. Então se você pegar um vídeo de 10 minutos meu no YouTube e pegar o meu show solo, você consegue ver muito mais eu no show solo do que nos 10 minutos do YouTube. Que é onde mais eu consigo, se eu achasse a verdade, é muito mais num show solo ou num show tipo de palco mesmo, não só visual, vídeo que eu estou produzindo pra aquilo, entendeu? Então existe... E também eu nunca me cobrei pra toda semana eu vou colocar material. Não, eu fui fazendo e fui saindo e eu falando, ah, esse material não é um material que eu quero ficar debruçado em cima dele, perdendo tempo. Só que é uma coisa que eu acho engraçada e eu acho que as pessoas podem achar engraçada. pum, sobe, vou fazer outra coisa. E é meio... Continuo fazendo porque é o meu trabalho e eu vou ter que fazer. Porque é o que eu quero fazer o resto da minha vida, entendeu? Tu é o cara que tu faz aqueles vídeos, tipo, a cada semana tu consegue fazer 20, 30 minutos, né? É, teve umas semanas que mais. Teve uma semana que mais não, teve uma semana que é mais, tem uma semana que é 10, tem outra que é 15. Tipo assim, todo mundo que, por exemplo, conversava bastante com o Meirelles sobre comédia e tal, e ele falava, caralho, o Afonso Padilha, ele faz, tipo, cada sexta-feira ele vai lá e grava um vídeo de 30 minutos com um material inédito e diferente e porra, e ele da outra geração que não fazia isso, ele tinha um pouco de conflito dentro dele, eu conversei bastante com ele sobre isso. Converso bastante com o Maurício. E aí, e a minha indagação sempre foi, tá, tudo bem, um cara pode criar 15 minutos, 20 minutos, novos por semana, mas o quão honesto aquilo vai ser? Se é uma obrigação dele criar 15 minutos? Eu sempre tive na minha cabeça que ninguém pensa, honestamente, 15 minutos de coisas inéditas por semana. Mas por que que você tem isso na sua cabeça? Às vezes é uma crença sua, entendeu? É, sim, sim. É que eu tenho um negócio, uma coisa que eu acredito que é a seguinte, que o nosso, qual que é o seu trabalho? Você é comediante stand-up e você é podcaster, não sei se dá pra usar essa, a alcunha, mas é, você é comediante, o seu trabalho como comediante é, qual é o seu trabalho como comediante? Criar piada. Escrever, pensar, testar, é isso, não é? Escrever, testar, se fosse pegar as regras básicas da comédia, e aí dentro disso, achar a verdade, essas piadagens todas que você tá falando, você tem tudo isso, só que eu tenho meio isso, o meu trabalho é, eu trabalho como comediante e agora eu tô meio começando a escrever mais coisas fora, como escritor. E aí o meu trabalho é escrever, então eu só escrevo, cara, eu não... A minha vida é voltada nisso, entendeu? Então a minha verdade é a comédia e é escrever e é criar. Então eu fico tentando e pensando toda hora, eu tô pensando em alguma coisa, ou lendo coisas que vão me fazer criar mais coisas, entendeu? É meio, eu sou isso e eu quero fazer isso, então eu tenho que fazer mais disso. Meio drogado mesmo, um pouquinho assim.